Nós estamos aqui na Dazuna no lançamento do livro do Ricardo Bellino, Mida Sajin. Aqui vocês podem ter uma ideia de umas gravuras, de umas ilustrações que aparecem no livro. É bem interessante e engraçado. Tudo o que você precisa evitar para ter sucesso e não se tornar um Sajin. Se você quiser saber do que se trata, precisa dar uma lida. O livro é bacana e os toques do Bellino são mais interessantes ainda. Daqui a pouco está começando e a gente vai trazer mais informações para vocês. Aliás, tem informação nova agora, que está aqui do meu lado, é o Sajin em pessoa. Tudo bem, Sajin? Tudo bom, Seda? Como é que está aí o nosso livro? Está começando o lançamento daqui a pouco. Qual a sua expectativa para o lançamento do livro, Sajin? O lançamento vai ser show de bola. Daqui a pouquinho você vai ver o Sajin entrevistando os convidados do Ricardo para cada um falar um pouquinho do que acha do Sajin e do Midas. Você não pode perder. E para quem não conhece o personagem ainda, o que é isso? Dá para explicar para a gente? O Midas é aquele que tudo que toca vira ouro. Aquele camarada que se esforça, que busca fazer tudo certinho e consegue ser bem sucedido na vida. O Sajin é aquele que tudo que toca, não precisa nem falar, já está aqui na minha mão. Então é isso, pessoal. Você tem que conferir daqui a pouco aqui na Show TV o lançamento do livro do Ricardo Bellino. Já, já. A gente continua em alguns segundos. O Sajin é aquele que toca, não precisa nem falar, já está aqui na minha mão. O Sajin é aquele que toca, não precisa nem falar, já está aqui na minha mão. Você escreveu o prefácio do livro do Ricardo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a relação que você tem com ele. E como você conheceu o Bellino? O Bellino, ele estava fazendo uma palestra num lugar que eu também fui. E aí eu fui vê-lo, quem era esse cara que estava fazendo a palestra. E achei que as ideias dele eram legais. Aí eu fiquei para o final da turma do Gargarejo para pedir um autógrafo para ele. E aí um belo dia recebi um livro dele, aí marcamos um almoço e conheci o moço. O cara é muito bom. E eu achei assim, nós precisamos de pessoas empreendedoras, mas que administrem esse lado para um bem público. Nós temos empreendedores para outras áreas, mas na área de literatura nós não temos. Nós ficamos mais na produção e pronto, nós não lançamos. E aí quando ele apareceu, eu falei, nossa, esse cara aqui vai longe. Aí quando ele me pediu para fazer o prefácio, eu falei, lógico, com o maior prazer do mundo. Quer fazer um comentário especial sobre o livro dele? Alguma passagem que você prefere ou que você acha que vale a pena ressaltar? Olha, eu acho que ele conseguiu pegar, através de uma ideia assim, já elaborada, com um bom humor, uma certa ironia em cima, o que todos nós temos que é a inveja. Não tem pessoa que não tenha inveja. É só saber lidar com a inveja que tem. E se juntar mais pessoas, tem pessoas que vão concentrar a inveja nela e vão ser os sadines da vida. Então, não tem como evitar este sentimento nas pessoas. Eu acho feliz a maneira como ele escolheu as situações para colocar. Então, nós podemos até viver melhor quando aprendemos a identificar. E uma vez identificando, aprende-se a lidar. Você escreveu sobre a história do Belino. Ele tem uma trajetória interessante com você, desde quando, aos 21 anos, ele foi lá para ter em Nova Iorque para propor a vinda da elite para o Brasil. Eu queria que você fizesse uma trajetória do Belino aos 21 anos, visionário, empreendedor. E hoje, lançando este livro, que tem umas dicas muito boas. Conta um pouquinho do Belino para a gente. O Belino sempre teve uma característica, é que ele tinha uma grande curiosidade das coisas. E acho que essa característica continua ainda hoje. Então, ele foi passando da teoria à prática e transformando ideias, que eram ideias que pareciam boas, realmente em projetos. E daí ele virou quase professor. E os livros acham que são o resultado desse conhecimento. Dá uma dica de como evitar um sadim e uma dica de como se tornar ou se conscientizar humidas. O que faz o sadim tão interessante é que é impossível se livrar dele. Ele é um veneno necessário, faz parte da vida dos negócios, cria um prejuízo terrível, uns problemas terríveis, e faz com que as relações boas sejam ainda mais agradáveis. Porque, comparativamente, é uma das coisas piores que podem acontecer nos negócios, é de ter o seu sadim, sobretudo quando ele é sócio. Então, a pergunta que eu acho que procede mais difícil é que se tornar um Midas é se manter um Midas. Para continuar sendo um Midas, o que você pode dizer a respeito? Bom, acho que, como todas as coisas na vida, a pessoa tem que se renovar. Não tem que se contentar de uma fórmula que funcionou. O mundo está sempre em mudança, em movimento. E o Midas, acho que ele tem aquele golden touch, aquele toque de ouro, porque ele sabe ver as tendências e entender quais são as coisas que vão poder fazer sucesso. Não é uma coisa de pura coincidência, é o resultado de muita cogitação. Bom, Belino, eu espero que a sua vida, ela seja cada vez mais pontuada por Midas e menos por sadins. Sei que os sadins foram figuras, infelizmente, recidivas na sua carreira de entrepreneur, mas eu espero que cada vez menos eles apareçam. Eu queria dar um abraço nele, vou dar agora um abraço pessoalmente, e eu queria agradecer que ele está fazendo o lançamento aqui na Daslook. Para a gente é um prestígio muito grande. Belino, fica de olho, porque agora os sadins vão ficar alvoroçados. Bom, acho que é uma oportunidade única aqui, né? Autor e o sadin. Eu quero saber o que cada um tem para falar para o outro. Sadin, qual o seu recado para o Belino? Belino, qual o seu recado para o sadin? Acho que o Belino foi muito feliz nesse livro, né? A gente vai falar do Midas e do sadin, né? Que são duas coisas que a gente vê normalmente na nossa vida, seja empresarial ou qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, né? E as dicas também do Ricardo, nota 10, né? Para você poder identificar o sadin que existe em você, esconder o sadin e se transformar no Midas, né, Ricardo? Você está de parabéns aí, mandou super bem como os outros livros, né? E agora, já que a gente está em três aqui, um trio, né? O trio aqui que está fazendo o programa para a Show TV. Queria que você também desse aí o teu recado aí, o pessoal da Show TV. Falasse um pouquinho de sadin, de Midas aí, dessa nossa caracterização aqui. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a oportunidade de transformar de uma maneira lúdica essa característica que define um pouco da personalidade, do comportamento das pessoas. Porque, como disse meu amigo sadin, efetivamente, todos nós temos potencialmente 20% de sadin dentro de nós. E cabe a cada um potencializar o seu lado Midas e isolar e diminuir o seu lado sadin, para que você possa realmente atingir os seus objetivos e conquistar o sucesso que você almeja. E a grande diferença que existe, essa diferença que eu pude constatar pessoalmente ao longo da minha vida, da minha trajetória, e com a oportunidade de ter convivido com o Isami Tiba e desenvolvido parte da construção desse livro, do conceito desse livro, é entender realmente que, na verdade, a diferença é muito simples. O Midas, como qualquer pessoa, tem seus defeitos e tem seu lado sadin, mas ele reconhece os seus defeitos e, reconhecendo os seus defeitos, ele consegue superar e atingir o sucesso. O sadin, infelizmente, tem uma dificuldade enorme de reconhecer os seus erros e, por não reconhecer os seus erros, ele continua navegando no escuro e continua navegando com a bandeira do sadin. Essa é a grande diferença e, por isso, que no meu livro eu trato de transmitir uma mensagem que não é explicar aquilo que você tem que fazer para ter sucesso. Eu não acredito em fórmulas de sucesso, eu só acredito numa capacidade acima do normal de acreditar numa ideia, de superar os desafios, de ser eloquente e realmente insistente naquilo que você acredita. Agora, eu sim acredito que você pode evitar determinadas coisas para atingir o sucesso. É sobre essa perspectiva que eu falo no meu livro, que realmente são aquelas questões que você realmente precisa observar com atenção, evitá-las para você realmente poder seguir num caminho de sucesso e atingir os seus objetivos. Eu só tenho que agradecer por todas essas dicas, mandar um abraço, acho que, de todo mundo aqui para todos os midas e para todos os sadins, porque, na verdade, é uma convivência benéfica, porque é um estímulo para todo mundo. E, se eu estiver errado, se me corrija. Um abraço para todo mundo aqui da Show TV. Muito obrigado e até a próxima!